Fala, galera! Esse aqui é mais um podcast do Biwan. Eu sou a Amanda Pinheiro e hoje eu tô aqui com o Newton e o Zorante pra falar um pouco sobre mídia e criatividade. Eu vou deixar que eles se apresentem porque, né, dispensam as minhas apresentações. Fala, galera! Meu nome é Newton Castro, eu sou líder de criação do Biwan, sou designer do Biwan, sou fotógrafo do Biwan, faço tudo do Biwan. É isso. E é um prazer estar com vocês aqui no mais um podcast do Biwan. Fala, galera! Aqui é o Zorante, Gabriel Zorante, né, o vulgo Zorante. Sou líder de transmissão do Biwan, nas horas vagas durante a semana. Eu sou produtor audiovisual aqui na Igreja Baixa Atitude, vulgo editor de vídeo também, né, porque a gente, aqui a gente sempre faz tudo, né, gente? Então, vamos que eu vou lá. A gente tá aqui pra falar um pouco sobre mídia e criatividade. Então, eu vou deixar, meninos, que vocês dissertem, tipo uma redação do Enem, o que que vocês acham que é mídia dentro da Igreja? Quais são as diferenças da mídia daqui de dentro pra mídia que acontece lá fora, que é muito forte? Cara, então, falar sobre mídias é falar sobre... um lifestyle que a gente usa aqui no Biwan. A gente usa da mídia como uma ferramenta de evangelização também. E desde que nós entendemos isso, as coisas começaram a mudar e começou a se tornar um diferencial dentro do Biwan. Por quê? Lá fora as pessoas usam a mídia como apenas uma forma de divulgação, né, por exemplo, vai ter um evento muito grande e aí as pessoas começam a divulgar com o intuito das pessoas irem pro evento, até ir ok. Mas qual a diferença? Não é assim que acontece também dentro da Igreja? Não, né, a gente olha, por exemplo, ah, vai ter o Biwan Conference e a gente divulga com o intuito das pessoas virem, as pessoas serem abençoadas e a vida delas serem transformadas a partir desse evento. Então, a grande diferença entre a mídia da Igreja e a mídia circular é que existe um propósito, né, existe uma mudança de vida. O objetivo é ser alcançado, né, então, tipo assim, esse é o grande diferencial. O que que você acha, Zorente? Algo maior, né, cara? E também tem uma diferença, né, que a galera lá fora não faz o que a gente faz, a gente ora antes de fazer as artes, a gente ora na hora de fazer os vídeos de divulgação, a gente ora na hora de gravar os óbvios. Sempre a gente tem que estar na oração porque tem muita influência, né, muita influência espiritual, como o Nilton falou, a gente não tá falando simplesmente de uma venda de bebida alcoólica, a gente não tá simplesmente só botar as pessoas pra dentro e vai ter um cara que quer fazer um show lá e acabou. É tudo interligado, assim como o convidado que a gente tá trazendo. Tá se preparando lá, né, espiritualmente, ou pelo menos a gente espera que eles façam isso, né, em nome de Jesus. A gente também tem que se preparar aqui, porque vocês acham que é de onde que a gente tira a ideia, assim, do nada pra poder fazer um teaser da conferência B1, por exemplo. Claro, o Nilton pensa pra caramba e vem, a gente conversa, a gente bate papo, a gente discuta, a gente discorda, mas por trás de tudo a gente também ora, a gente fala assim, ô, o que que a gente vai fazer? Porque a gente recebe o tema e a gente fica assim, cara, mano, tipo, esse ano, Atos 2, Cap Burning, como que a gente vai exemplificar isso, Deus? Ah, sabe, a gravação do off, como que a gente vai expressar isso? E tem que ter a revelação divina, tem que ter o Espírito Santo ali junto com a gente, senão não rola e o propósito não acontece. É, como é que gravar um podcast? É só ligar o microfone e gravar? Tem aquela oração inicial, porque ela fez oração. A Amanda orou aqui pra gente, gente, quase entrou no mistério aqui. A gente quase rodou no manto aqui. Mas vamos lá, né? Pergunta que não quer falar, gente, como é que vocês vieram parar na mídia do B1, na mídia da igreja? Que história é essa? Como é que isso aconteceu? Ah, comigo foi bem comum, né? Eu tava em casa. Essa história é muito boa. Eu tava em casa, tipo assim, eu fazia as artes pra célula wake, né? E daqui a pouco eu tô fazendo pra... Um beijo pra galera da wake. Olha só, gente, para de ficar fazendo propaganda da célula de vocês, senão eu vou fazer da mina. E aí eu tava fazendo pra célula wake, daqui a pouco fazendo wake 1, wake 2, aqui tem que tá fazendo todas as wake. E aí o pastor Tiago, o Santiago viu as artes, né? De alta qualidade. É, mais ou menos. Mentira, que ele tirava as fotos de alta peg nessa época. Tirava mesmo. Você que tá ouvindo isso, que tira foto de alta peg, você tá ofendido. E aí eu tava em casa, o pastor Tiago me ligou. Aí você imagina, eu tava dormindo, o pastor Tiago me liga. E aí eu penso, qual o primeiro pensamento quando o pastor Tiago te liga? Deu ruim. Aí ele falou, Newton, vai pra igreja agora. Piorou a situação. Meu Deus do céu, pra ir pra igreja. O que que aconteceu? Aí eu cheguei aqui na igreja. Aí eu falei, pastor, tô aqui na igreja já. Aí ele, ok, procura tal pessoa. Aí eu, tá bom. Aí eu rodei a igreja procurando tal pessoa. Parece uma caça ao tesouro, né? Chegue na igreja. Não vou ganhar um iPhone. Procure a iPhone. Aí eu cheguei na sala, bati na porta. Ah, quem é fulani e tal? A pessoa, ah, sou eu. Aguarda um minutinho. Aí eu, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui, senhor? Qual foi o problema que eu queria? Aí a mulher abriu a porta. Ah, você que é o Newton, não sei o que. Aí eu, ah, eu mesmo. Aí ela, então, o pastor Thiago te indicou pra tá aqui, pra fazer uma entrevista de emprego. Você trouxe o seu currículo? Aí eu virei pra ela e falei a melhor frase do mundo. Eu virei pra ela e falei, era pra trazer? E aí todo mundo que tava na sala parou de trabalhar, eu pra minha cara. Todo mundo assustado. E eu de bermuda e chinelo. Aí ela, então, aí ele te indicou pra uma vaga de design e tal. Aí eu pensei comigo mesmo, né? Caramba, meu Deus, perdi o emprego. Porque eu nem sabia que estava disputando. Aí ela, ah, mas tudo bem. Onde que estão as suas artes? Aí eu falei, ah, tá lá no Facebook da CELA. Cadê seu portfólio? É, exatamente. Tá lá no meu Facebook. Cadê sua bihense? Nem tinha bihense. Nem o Facebook. Aí ela, ah, tá bom, vamos ver. Aí eu sentei lá, deu uma olhada nas artes. Ela, tá bom, a gente vai entrar em contato com você. Meu, eu voltei pra casa falando, Deus, por que isso aconteceu? Tipo assim, eu nem sabia, sabe? Tipo, perdi o emprego que eu nem sabia que ia ter. Aí, beleza, fui pra casa. Aí demorou um, dois meses, por aí. Fiz o Vida Vitoriosa. Quando eu voltei do Vida Vitoriosa, tipo, voltei no domingo, na segunda-feira, a pessoa me ligou. Ela falou, olha, você come essa manhã. Só pra te falar aqui, o Vida Vitoriosa foi proposital. Antes de a gente contratar ele, vamos libertar logo. Eu tenho total certeza. Tenho total certeza. Gente, pra quem tá perdido aí, o Vida Vitoriosa é o nosso encontro com Deus, é isso? Isso, isso. É um retitivo. Não pode falar o que que é. A gente não pode contar, mas se você tiver a oportunidade, vá, porque... Vai, é muito bom. É tremendo, como dizem algumas igrejas. O melhor de Deus ainda está, porra, Vida. Aí, beleza, cheguei aqui na igreja, entrei na comunicação da igreja, todos os computadores eram Windows, só tinha um iMac. Adivinha qual foi que eu fui trabalhar no iMac? Adivinha quem não sabia ler o iMac? Eu. Aí, aqui, a gente bota aquela musiquinha do encerramento do Windows. Aí, beleza. E isso, o Eliseu me explicando, ó, você vai trabalhar nisso aqui, você vai usar o Adobe. Gente, eu fazia arte pelo Photoscape. Meu, eu já usei. Eu uso arte pelo Photoscape, o Photofiltre, eu nunca usei Photoshop na minha vida. Outra, aí, voltei pra casa como? Deus, arrumei um emprego, só que agora... Você usa as ferramentas de emprego, senhor. Perdi o emprego de novo. Aí, beleza. Tipo, cara, eu saio daqui, ia pra casa, eu botei aqui, eu tava no YouTube, tipo, como fazer arte no Photoshop, essas coisas. E, meu, de lá pra cá, são quatro anos já aprendendo e aprendendo até hoje, né? E foi assim que eu emparei lá. Pergunta que não quer calar, Newton. Tu aprendeu a mexer no Photoshop? Não, gente, não aprendeu. Não tá aprendendo ainda. Ele tanto aprendeu a usar o Photoshop que, hoje em dia, ele já evoluiu. Ele tá no Illustrator. Gente, tem uma coisa... Você quer dizer, você sabe. Tem uma coisa mais difícil do que o Illustrator, mano? Eu até hoje não consegui. Eu não consegui o Illustrator ainda. Fico medo de falar que eu dei o Illustrator e alguém vim me lixar. Depois de ouvir esse podcast. Gente, eu não passo do Premiere, né? No máximo. Nesses quatro anos que ele tá aí, eu tava chegando aqui na igreja. Voltando a fita aí, quatro anos atrás. Ele tava entrando como funcionário, eu tava chegando como voluntário na Igreja Baixa Atitude. Eu participava de uma célula, Rede Laranja, que na época dominava o staff. Eu acho que domina, não sei ainda. Não sei como é que é. Acho que domina. Dominava o staff da Igreja Baixa Atitude. Um abraço pra Rede Laranja. E eu fui trabalhar já na equipe que mais é suave de trabalhar, na equipe do Juninho. Então, eu comecei a passar a letra no primeiro domingo, né? Tipo assim, já cheguei trabalhando literalmente. Já fazia parte da célula, obviamente. Quando você fica lá passando a letra no telão, você fica cantando junto? Porque eu cantaria. Cara, olha, além de cantar, você tem que também ser crente, né? Já há um tempinho que você tem que conhecer o portfólio da igreja, né? É claro que eu não conhecia todas as músicas do Michel Atitude, nem as músicas worshipzeiras, né? Eu era do RTT antes de vir pra cá. Mas eu já tava há um tempo na igreja, já tinha havido alguns cultos, alguns summers. Então, eu já tava por dentro mais ou menos. Então, eu consegui acompanhar o que tava sendo cantado. E comecei passando, passando a letra lá. E aí, começou a chegar um aparelho chamado LED, né? O famoso LED. O momento, a horda, a igreja, a igreja era toda branca. E o painel de LED, quem é da Atitude lembra as campanhas de pagamento do LED. E ninguém sabia operar. E aí, eu comecei operando, operando, operando. O LED no domingo. E tinha o sábado. Então, além de vir trabalhar no domingo, eu tive que vir no sábado. Porque eu era o único jovem que trabalhava no staff do Juninho que sabia operar o LED. E o LED tava lá. E aí, eu conheci o Newton, né? E aí, o Newton vinha e era muito amoroso comigo. Eu botava aquela... O B1, na época, era... Lutava, lutava pra construir uma identidade preto e branco, assim, com muita força e garra. Depois de ter saído de um roxo da galera do Gap, sei lá como é que chamava antigamente. Geração Livre. Geração Livre. Era com a coisa colorida, todo mundo que era da época lembra. Eu não fui. E aí, entrou no preto e branco. Tanto que a gente pintou a igreja toda de preto e branco. Virou tudo preto e branco depois. E aí, enfim. O Newton chegava lá, botava o colorido no LED. Ele... Mano! Tira isso! Em nome de Jesus! Coloca uma coisa preto e branco aí, por favor! E era assim. Minha defesa. As coisas que ele colocava eram horríveis. É só puxar o culto de 2017, vocês vão ver. De domingo. E aí, passaram-se um ano, dois anos, dois anos e meio. E aí, eu comecei a prestar atenção nas coisas do corte, produção de vídeo, gravação. Falei, é, existe uma vida fora daqui, né? Desse mundo aqui. E aí, eu comecei a fazer também trabalhos voluntários pra parte de comunicação do vídeo. E aí, foi quando eu comecei a me interessar mais disso. Aí, eu comecei a fazer o corte da igreja também, fazer o louvor. Aí, tinha um cara na época que era o editor do programa do Pastor, que também me deu... Me ajudou, me ensinou várias coisas. E aí, a partir daí, eu comecei a entrar em contato com a gestão atual, que foi a Raquel também. Comecei a conhecer ela, tava chegando também na comunicação. Gravei o meu primeiro testemunho, que era pra tapar buraco na transmissão do Culto da Virada. Porque eu já tinha feito uma transmissão no B1, no Conferência B1, que todo mundo ficou feliz. Aquela... Quem é da época lembra que foi duas apresentadoras dentro do tempo, estilo Rock in Rio, com todo mundo, mais de gente atrás do Cap Burner, foi 2018, foi sinistro. É, modéstia à parte, mas foi muito legal. Até eu me surpreendi com o resultado, não achei que ia ficar aquilo aí. Espalha aí, né? Eu não sabia que ia ficar daquela forma, diante de Deus. Ficou muito bom. Inclusive, o Zorante me usou como a Ana Maria Braga no Café dos Pastores. Verdade. Eu quero trazer essa informação. Tem um vídeo lá, gente. Eu vou soltar no meu canal pra vocês ver. Ele simplesmente falou, entra, botou um microfone na minha mão, e eu fiquei entrevistando as pessoas. Estão com a Ana Maria. Só faltou a frase do pensador, né? No final do dia, né? No final da entrevista. Logo em seguida, foi no mesmo ano, final de 2018 pra 2019, veio essa situação de precisar gravar testemunho pra liderar também a transmissão ao vivo do Culto da Virada. Já uma parada muito maior, colocando muito mais peso nas minhas costas. E aí eu fiz. Nisso que eu fiz, o testemunho que era pra tapar buraco, virou testemunho do Culto da Virada. Aí, mano, tipo assim, assinei, ali foi meu período de experiência sem o saber, né? Depois que saiu o resultado, graças a Deus foi um resultado bom. E foi assim que eu fui indicado pra vaga de editor de vídeo, a qual outras pessoas saíram, né? Da vaga e tava em aberto e eu nem sabia. E eu acabei aqui como editor de vídeo e gravador de vídeo. Vulgo. E hoje ele é só usurante, é um cargo. É, o cargo dos... Uma coisa que eu preciso saber, e acho que a galera que tá escutando o podcast também quer muito saber, porque gera uma curiosidade. O que que vocês fazem aqui dentro? O que que vocês fazem aqui no dia a dia? Vocês estão aqui na igreja todo dia? Como é que é? Quero saber. É, o que acontece? Eu, antes de vir parar aqui, eu já, apesar de ser novo, eu já fiz muita coisa na minha vida. Eu já fui atendente da Rede Globo, eu já fui atendente do Itaú, já participei de comercial de TV. Eu já fiz bastante coisa. Não, pode fazer, eu nunca fui, não. Então, eu tive também, fui coordenador também de uma rádio comunitária na comunidade que eu morava um tempo atrás. Nessa rádio comunitária eu pude aprender muita coisa, gravar, editar, não, não, não. Então, quando eu cheguei aqui, eu comecei a me oferecer, já nesse meu emprego, né, que eu consegui aqui depois do Curso da Virada, eu comecei a também mostrar que eu sabia fazer outras coisas, né. E como eu já vinha de uma equipe que já fazia muita coisa, porque na equipe do Juninho, pra quem quer entrar um dia, você nunca aprende uma coisa só, você aprende a fazer um monte de coisa, resolver um monte de coisas, isso foi muito agregador pra mim. Então, na comunicação, eu pude juntar todas essas experiências que eu tive pra poder agregar no reino de Deus como editor de vídeo. Só que, como função, função mesmo, eu sou editor de vídeo, que é o que eu faço durante a maior parte do tempo aqui na igreja. Mas, além disso, a gente também tem que produzir o material. Então, eu gravo, eu monto cenário pra gravação, a gente monta iluminação. Vocês lembram do cenário do Beyond Conference do ano passado, que foi o tema imortal. A gente criou um cenáriozinho, junto com eles, eu, a gente montou a iluminação, o cenário e fizemos uma transmissão, uma parada diferente de tudo que a gente já tinha feito. Então, tipo assim, a gente vai aprendendo e botando, tipo assim, mano, porque se a gente for esperar, nossa, nós temos que contratar uma pessoa, diretor de arte, pra vir aqui na igreja e fazer, mano, esquece, né. Não vai ter como, porque isso não tem nem tempo hábil, muitas vezes, pra isso. Então, a gente tem que ir aprendendo, pesquisando, né, sempre evoluindo, vendo as tendências e aplicando, né, e criando a nossa identidade. Eu faço, então, querendo ou não, a gente faz de tudo, né. Hoje, hoje, hoje eu faço, edito vídeo, gravo, monto cenário, iluminação, gravo off pros vídeos da igreja e pro Beyond, é isso, acho. Eu fui contratado como designer, né, eu sou designer do Beyond e do Ripe. Na verdade, eu comecei só como do Beyond. E aí, tipo assim, no Ripe, na época, eu não tinha ninguém, aí eu comecei a fazer as artes e tal, e acabou ficando. Mas, além de fazer as artes, eu tiro foto, eu edito as fotos, eu gravo vídeo, eu edito os vídeos, eu posto as artes, eu faço as artes, eu posto as artes. Ou seja, eu sou fotógrafo, incluindo edição, né, vídeo, também incluindo edição, e mídia social, né. Então, eu faço toda essa parte de audiovisual da juventude, sou responsável por isso. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho voluntários que têm, tipo assim, feito total diferença. Uma curiosidade que eu queria falar, inclusive com as duas pessoas que estão aqui agora, nesse podcast, que é o Zorante e a Amanda, né, que são pessoas que têm ajudado, colaborado. Além de outros, né, tipo como Leandro, Bruna, enfim, todos os outros líderes e voluntários do Beyond. Mas, no começo, era somente eu, né, cara, eu pegava câmera, descia, tirava foto, subia, editava foto e postava. Mas, aí, com o tempo, né, eu conversei com uma amiga minha, que é de outra igreja, e ela falou, cara, você não pode fazer tudo sozinho, né. Ela falou, quantas pessoas têm no Beyond? E aí, eu falei, ah, em média, eu tenho, sei lá, umas 300, 400 por sábado. Ela falou, cara, vocês têm uma igreja todo sábado, né, então, tem que ter alguém que possa ajudar. E, aí, eu comecei a recrutar algumas pessoas, essas pessoas foram me ajudando, e eu levantei essas pessoas como líderes, e essas pessoas levantaram outras pessoas, né. E é mais ou menos como funciona aqui na nossa igreja, né. Os líderes têm os seus co-líderes, né, vão levantando pessoas, né. Então, cara, hoje, eu gerencio toda essa parte de liderança e tal. Tô responsável, mas não faço tudo. Agora, como responsável mesmo, só do Instagram. Muita gente fica vendo eu postando as paradas, tipo, no meu Instagram, ah, os vídeos do Biwam, o teaser do Biwam. A galera fica, nossa, parabéns! Claro, recebo parabéns, porque foi a nossa igreja que fez. Mas, cara, quem faz é o Newton. Tudo que falou da juventude, algumas coisas da igreja, é ele que faz. É o Newton Castro. Segue lá no Instagram, tá? Ele só não gosta de colocar a cara nem a voz, porque deveria. Tá vendo essa voz maravilhosa que ele tem, né? A voz dele é ótima. Pois é, só que ele não gosta. Ó, mas ano passado eu coloquei minha cara, deu muito certo na hora. Deu sim. Entendeu? Deu sim. Ah, esse ano eu fui esperto. Foi a conferência que mais lotou, ele disse que não deu certo. Você tá falando da conferência que foi meio aniversário Guanabara, que a gente abriu a porta e veio um... Sim, abriu a porteira toda. Misericó... Gente, você não tem um vídeo do momento. Da abertura. Caraca. A galera da recepção dos alunos quase apoiaram, porque ficou um tempo fechado. Rock e Rio é fichinha perto da gente. Pelo amor de Deus. Eu achei muito legal, Newton, que você trouxe esse tópico de nós termos líderes e co-líderes, sabe? Pessoas que ajudam. Porque eu penso que muita gente pensa que você simplesmente foi colocado nesse posto, sendo que você teve que mostrar, assim, não me entendo mal, o seu valor, né? Você teve que mostrar que você era uma pessoa comprometida, uma pessoa que realmente estava ali pra servir de todo coração. E eu acho que isso é muito importante ser dito aqui, porque às vezes a gente vê essa parte, né, de mídia como algo muito técnico, mas existe o espiritual acima disso tudo. Como vocês enxergam a importância da mídia dentro da nossa igreja e da juventude do Biwan? Cara, a importância da mídia. Olha só, antes dessa pandemia e tudo que aconteceu agora, eu levava muito a mídia, sempre levei a mídia muito a sério, né? Tipo assim, não só como o lado profissional, como o ministerial. Cara, eu olho pro Biwan, eu, tipo, se é pesado, eu não tenho cargo, sei lá, pastor nem nada assim, mas eu entendo como o meu ministério, porque eu fui chamado, né? Deus me chamou pra fazer isso aqui, né? Tipo assim, ainda mais como eu acabei de compartilhar a forma como eu vim parar aqui, que é bem, né, normal. E aí, eu falei assim, meu, se Deus fizer esse rolê todo pra eu estar aqui, tem um propósito, sabe? Tem um propósito. E aí eu comecei a me dedicar totalmente a isso, né? Tipo assim, cara, isso aqui virou a minha vida. Porém, eu entendi a importância da mídia quando eu fui pra São Paulo, né? Eu fui lá na Big Wave, que é a comunicação da Monticião. Um amigo meu que trabalhava lá falou assim pra mim, cara, Como você enxerga as mídias? O que você entende das mídias? Pra ser sincero, são aquelas respostas prontas que você tem, sabe? E ele começou a falar comigo sobre uma coisa que eu nunca imaginei. Ele falou, cara, você tem que entender que as mídias são ferramentas de evangelização. Cara, quando você tá criando uma arte, né? Você tá sendo profeta, você tá criando algo que vai abençoar a vida de alguém lá na frente. Quando você tá escrevendo uma legenda, você tá pregando, sabe? Você tá escrevendo algo que alguém vai ler e essa coisa pode transformar o dia de uma pessoa. Pode abençoar, né? Porque as palavras têm poder. Não somente as palavras ditas, mas escritas também. Quando eu comecei a entender isso, eu fiquei, caramba, cara. Olha a importância que aqui tem, sabe? Então, cada vez que eu postava algo no Biwan, cada vez que eu escrevia uma legenda, tirava uma foto, eu pedia pra Deus pra que aquilo alcançasse alguém, né? Amanda sabe, toda vez que a gente vai orar antes de começar o culto, na fotografia, nos stories, a gente sempre pede isso a Deus. Que você não seja somente uma foto, não seja somente um stories, mas algo que vai ajudar alguém, sabe? Porque às vezes tem alguém lá no hospital que tá assistindo o culto, que, meu, aquilo tá sendo diferencial no dia dela, vai mudar, vai renovar a fé dela, sabe? E a gente tem um testemunho muito bacana de uma menina que viu o Instagram do Biwan e aí ela veio conhecer, gostou, se batizou e se tornou a vida de célula, sabe? Por causa do Instagram. Esses dias eu tava no BRT e o garoto falou, caramba, conheci o Biwan através de um vídeo teaser do Biwan Conference do ano passado. Tipo assim, meu, que loucura, sabe? Ele nem seguia. Fundamental, sabe? Pra renovar a nossa fé, pra entender a importância da mídia. E a gente entender o propósito. Porque, cara, se você tá na mídia da sua igreja e você não sabe por que você tá ali, você tá achando que você tá simplesmente... Ah, não tenho pra onde ir, não sei cantar, não sei tocar, não sei fazer nada, vou pra mídia. Então você ainda não entendeu o propósito de estar onde você tá hoje. Ora, pede a Deus pra Ele te orientar, abrir os seus olhos espirituais pra o que você realmente deve fazer, se você deve continuar na mídia ou não. A gente tá aqui zoando, brincando, mas a mídia, cara, é um lugar que a gente tá lidando com vidas. E lidar com vidas é algo muito sério. Climão. É, Climão. Eu vou dar uma generalizada nessa parada aí. Eu sempre falo que na minha infância eu morava, pra quem não sabe, em Feira de Santona, na Bahia. E lá não pegava outra emissora, a não ser a TV Globo. Pegava malmente a USBT e, tipo, com muito chuvisco. E aqui no Rio de Janeiro, quando eu vim morar, eu percebi o quanto era importante essa emissora e a força, né, que ela empreitava, né, no país e no estado, na cidade. Mas ainda quando eu comecei a ter acesso adentro dos programas de TV. Uma vez eu fui participar dentro do encontro com o Fátima Bernardes, eu tinha que contar uma situação da onde eu trabalhava, né, que era a central de atendimento do telespectador. E eu falei assim, pô, eu tenho que contar essa história, mas eu não posso contar a forma completa. Eu teria que falar uma coisa ou outra. O produtor falou assim, cara, o que você falar aqui, mesmo que nunca tenha acontecido, vai passar a ter acontecido. Então eu falei assim, mano, nossa, isso me marcou eternamente. Eu nunca vou esquecer isso que ele falou. Por quê? Porque eles são uma influência muito forte no país. E realmente, tudo que você fala, você fala que você é bandido, que você é traficante, você sai de dentro da emissora preso, né. A própria polícia, antes de acabar o programa, já tá lá te esperando. Então a mídia, ela, a mídia no geral mesmo, ela serve como uma grande fortaleza no país, né, que é uma grande massa de divulgação. No evangelho é mais ainda. Por quê? Porque a forma que a gente tem de trazer novas pessoas, de propagar, o programa, por exemplo, do nosso Pachuso é na rede TV, às 10 horas da manhã, alcança lugares que, tipo assim, que a gente não imagina dentro das cadeias, dos presídios, aí tem muito retorno, pessoas são transformadas lá dentro, sabe, pessoas que estão presas. Então, você imagina o poder dessa mídia, sabe, da influência disso. É uma parada surreal mesmo, é o que a gente tava falando. Você tem que pensar muito além do físico. Ah, nossa, eu vou postar no meu Instagram só por isso aqui. Não, mano, você pode impactar vidas no Instagram, sabe. Você pode impactar vidas num vídeo que você vai fazer teaser do Biwan, a pessoa ser marcada, vir pra cá. Já teve vezes que pessoas aceitaram Jesus na nossa transmissão. A gente já teve isso no Biwan, a gente aceitando Jesus dentro da conferência mesmo, pela transmissão e foi muito incrível pra gente. Foi até no CapBird também, acho que essa conferência foi incrível. Nunca vou terminar de parar de falar dela. É, uma coisa que o Newton e o Zorante falaram aqui que eu acho muito importante reforçar é o seguinte, né, eu também trabalho na mídia do Biwan Mission, né, e tudo mais. E a gente entende isso realmente como algo muito sério, a gente entende que isso vai muito além de um status, né, porque a gente como tá aqui há um tempo, a gente às vezes vê uma galera chegando e entendendo errado o que é a mídia. Porque tem muita gente que entende a mídia apenas como um crachá. Ah, porque eu sou da mídia, eu faço os stories, eu tiro foto, eu ando com aquela câmera, com aquela lente enorme que dói o meu braço pra caramba. Eu tô todo sábado que eu sirvo ele me dá essa câmera, eu não gosto dela, mas amém. Tá dando certo. Tem dinite, tem, a gente ora, fica tudo bem. E assim... Perrengue da comunicação. Vai muito além de um crachá, de um status, de falar que você é da mídia ou que você é o líder da mídia. Cara, é realmente se entregar. E uma coisa que eu acho muito interessante a gente falar aqui também é que muita gente fala assim... Ah, mas Newton, os orantes, vocês não assistem o culto. Não, porque vocês estão sempre na mídia. Gente, a forma deles entregarem louvor e adoração pra Deus é com o trabalho deles. Quando os orantes tá lá na live ou o Newton tá fazendo alguma outra coisa, editando as fotos, eles estão entregando a adoração deles através daquilo que eles fazem e com excelência, porque impacta muitas vidas. É uma correria enorme, mas é tão gratificante. No final do culto, a gente vê comentários de pessoas que estavam em casa assistindo online ou pessoas que estavam aqui na igreja dizendo Nossa, eu fui impactado. Algo aconteceu quando eu vi essa foto. A gente tem inúmeros testemunhos sobre isso. É, e outra coisa, a gente assiste culto sim, tá? Mas eu, todo domingo, independente de ir pra resenha, às vezes eu posto stories lá, uma hora da manhã na rua, nove e onze eu tô aqui no culto de domingo. Raramente são os domingos com a qual eu não venho de manhã, ou então eu falto. Só por um caso específico, a gente vai por causa de familiares e tal. Mas, geralmente, eu sempre tô aqui de manhã. O Newton também, com certeza, deve vir com a namorada dele, vai falar esposa. Amém. Em nome de Jesus. Com a namorada dele, pode falar por ele, mas eu tenho certeza, sabe, a gente, no B1, realmente a gente trabalha pra caramba. Muitas vezes a gente não tem como assistir o culto B1 porque a gente tá sempre no staff. Mas, nos demais, a gente complementa com outros cultos, com célula, né, com a visão. E a gente leva isso muito sério na questão espiritual, né? Porque é uma exigência muito grande espiritual, muito mais do que talento e criatividade, né? Porque muita gente fala, ah, porque eu não posso servir na mídia, eu quero servir na mídia, eu tenho coração pra mídia, mas eu não sou criativo. Ó, vou quebrar isso agora em nome de Jesus. Todos somos criativos. Amém. Porque nós temos o DNA de um Deus que criou a Terra, o planeta Terra do zero. Então, toda vez que alguém chegar pra você e falar que você não é criativo, você manda o tá amarrado na cara dessa pessoa porque isso é uma mentira do diabo. Você é muito criativo, você precisa explorar a sua criatividade, você aprende isso na prática. Vamos falar do The Sand, de vinheta do The Sand. Chegou a nossa hora, Brasil! Chegou a sua hora, Brasil! É bonitinho aí. Cara, o The Sand me marcou muito. Por quê? Porque pra mim, primeiro, foi uma experiência que eu tive com Deus que mudou totalmente a minha visão de ministério e também porque marcou um rolê mais aleatório que eu já vi na minha vida que eu vou contar pra vocês. Um dia antes do The Sand, a nossa chefe, minha desorante, tava querendo levar duas pessoas pra cobrir o pastor Josué. Eu nunca fui ligar essas paradas de avivamento. Sempre fui, ah, nossa, avivamento, legal. Aí eu falei assim, aí surgiu, né, porque o The Sand começou a vender muito, acho que foi um ano antes, né? Foi um ano antes. E eu falei assim, aí todo mundo começou a comprar. Aí eu falei assim, quer saber, como tá 36 reais, eu vou comprar só pra não me arrepender de depois todo mundo ir e eu ficar fora desse rolê maneiro. Eu nem sei o que que é. Não tava nem aí pro The Sand. Só comprei pra comprar mesmo. Nossa chefe tava querendo pra duas pessoas pra fazer, né, as fotos e vídeos do pastor Josué. O pastor Josué pregou lá no The Sand. Falaram, ah, Newton é um exorante e tal. Aí minha chefe pediu meus dados e tal. Meu, foi tão rápido que eu dei os meus dados e fui tomar banho. Tomei banho maior feliz e tal, né, dando glória a Deus. Saí do banho, vi uma mensagem da minha chefe. Então, só pra levar uma pessoa vai ser exorante. Cara, eu te falar, eu fui impulsionado realmente pelos meus amigos, porque, tipo assim, eu tava, tipo, mano, decente, né, maior modinha dos Estados Unidos e tal. e pererê. Então, tipo, eu tava, ah, nossa, decente. Quando eu tava no meio do caminho, faltando dias pra ir, foi quando eu tive essa notícia do Newton. Mas antes eu já tava me programando, tipo assim, ah, eu vou só pra rolê mesmo em São Paulo, que eu ia ficar bem uns dias depois, porque eu decente, foi no sábado, né. Tinha um domingo, eu ia voltar na segunda, quando eu era de avião cedo, pra voltar direto pro trabalho. Porque mó triste, né, tipo, caraca, mas tudo bem, já tinha comprado o ingresso, tava tudo certo. E eu do outro lado, que saco, nossa, eu vou ter que trabalhar, eu já vou programar no meu rolezeiro lá. É. Aí, beleza. Eu tava só assistindo mesmo. Aí chegou o zorante com uma câmera, e o pastor zoé, ei, gente, ei, gente, ué, você não vai pregar ali? Daqui a pouco, vamos tirar uma foto. Fizemos a caravana do Biwan, peguei o ônibus, né, fui com minha namorada, tava tudo bem, tudo ok. Só que aí, pisei lá no estádio, sentei, ok. Quando eu comecei a ver aqueles pessoas, de aquela camisa lá, bonitinha, de voluntário, começou a bater uma bad, né, eu queria tá fotografando, eu queria tá filmando, e eu comecei a ficar muito triste, não sei porquê, e aí eu comecei a falar com Deus. Aquela frase, aquele cheiro do Theo, sabe, tipo, Deus, se for fazer algo, não me deixa fora disso, sabe, foi isso que me veio na mente. Vou chorar. E aí eu pensei, caraca, meu, eu queria muito estar ali. E aí o senhor, em voz audível, respondeu para que todo estádio pudesse ouvir, chegou a sua hora, Milton. Não, escuta, aí beleza, aí eu orei, aí eu falei, cara, quer saber, se eu tô aqui, eu vou aproveitar, vamos aproveitar o momento. E aí passei o dia todo, sem falar os perrengues, acabou a água, né, enfim, choveu. Mas foi, você tá sempre com chuva, seu Nutella. Peguei, peguei, ok, mas tipo assim, foi incrível, sabe, eu tava lá feliz já e tal, aí do nada, brota o Zorante, cheio de equipamento, né, cansado pra caraca, cansado pra caramba, morto, mortinho. Aí eu olhei pro pescoço do Zorante, duas credenciais, do, do, do Desen, aí eu olhei pra ele, ele olhou pra mim, ele olhou pro pescoço. E ele comentou comigo, da credencial, me dá um, me dá um aí pra mim, tipo de reconexão. É, mas eu falei zoando, né, eu falei zoando. Tá outra parte da história, outro lado. Aí vem o rolê. E aí eu cheguei em São Paulo, e aí a minha chapa falou, Zorante, acha o pastor Zoré lá e grava com ele. Sabe o pastor Zoré? É pregar no Allianz e é pregar no Morumbi. E aí o que que aconteceu? Eu tive que ir, com a galera que tava comigo no mesmo hotel, pro Morumbi, porque eu tinha que pegar primeiro a credencial no Morumbi, porque eu pensei assim, pô, se eu for pro Allianz depois, quando eu chegar com o pastor Zoré, eu vou ser barrado e não vou conseguir entrar no Morumbi. Porque o credenciamento do Morumbi era de manhã. Eu falei, ah, eu treino pro Morumbi, qualquer coisa, eu vou no Allianz, se der ruim, eu volto pro Morumbi de novo e fico só no Morumbi com ele. E aí, tipo assim, eu fui e peguei a credencial no Morumbi de manhã cedo, tipo assim, quando a galera tava toda na fila, eu já tava lá dentro já. Eu entrei, antes que todo mundo, peguei. Aí eu procurei, gente, como é que eu pego a credencial do Allianz? Aí eu falei, cara, pra você pegar a credencial do Allianz, você tem que ir pro Allianz. Aí eu falei, caraca, mano, aí eu fui e fiz algumas imagens lá, vi o Pacho Thiago, vi a galera do Biwan, dei uma rodada por lá, vi que não tinha nada de mais, vazei. Peguei um 99, sem saber nada de São Paulo, nunca tinha andado em São Paulo na minha vida. Cheguei lá na Allianz já com um pouquinho de garrafamento perto, mas a galera já tinha entrado, então tava mais vazio a rua. E aí eu fui, cheguei, e aí eles me confundiram de novo. Tipo, ah, precisa de dar credencial, porque a credencial, ela tinha a mesma cor, só mudava o nome. E aí eu falei, você tá credencial, vai ali pro canto, não sei o que, eu falei, não, não, não é isso. E aí começou a saga. Cara, nesse mesmo momento que o Nilton tava lá orando, Deus tava movendo as águas aqui, sabe por quê? Sério, aqui não, lá no Allianz, porque deu um problema muito sério, porque eu não conseguia falar com o Pastor Josué, e eu tive que ficar ligando aqui pro Rio, pra minha chefe coordenadora daqui, que tinha o contato de um cara lá dentro, me liberar, e esse cara tava super ocupado, e eu fiquei meia hora, quarenta minutos, e tipo, já tava começando o evento lá, isso já era o quê? Dez e pouca da manhã, e eu fiquei mais quarenta, dez e pouca, dez e quarenta, começou a dar onze horas, e o Pastor Josué, que pregava, medir quarenta e cinco, eu falei, não vai dar tempo. E aí, aquele vai e venha, entra, fica aqui, não, você não pode ir pra isso, tem que ficar aqui esperando pra ter liberação. Falei, gente, eu tô acompanhando o Pastor Josué, eu preciso estar com ele, na hora que ele subir pra pregar, em nome de Jesus, eu falei, Senhor, ele é meu amigo, ele é meu amigo. Não atrapalhe o rolê, pelo amor de Deus. E o Pastor Josué não podia sair de onde ele tava, pra poder ir lá me liberar, e tal, e eu fiquei ligando, e aquela coisa, por fim, esse cara, que tava em contato com a minha coordenadora, foi lá pessoalmente, levou três mil pulseiras, dois crachás, e mais um pouco, e falou assim, toma, se vira, praticamente foi isso. Claro, você descende ver isso, gente, eu sei que vocês me trataram com o maior carinho, vocês estavam na maior correria, pra tudo dar certo, mas foi bem assim. Foi cuidado, foi cuidado. Foi cuidado de Deus, né, e Deus criou um mapa mental, eu falei assim, beleza, foi de lá, encontrei o Pastor Josué, a gente gravou, voltei com ele de van, pro, cara, tinha uma logística de van muito absurda, que é o que fazia não dar errado, entendeu, então tipo, era um Havan indo, um Havan voltando em tempo real, com o tempo cronometrado, tanto que teve a hora que a gente saiu correndo, no vídeo que eu fiz pro Pastor Josué, ele até fala isso, tipo, correndo, tipo assim, vamos, não sei o que, que a gente realmente tava correndo, a gente não encenou naquele vídeo dele, volta lá no Instagram dele e vê. Chegamos lá, gravamos também no Morumbi e tal, ele pregou, subiu lá, a primeira vez, deu a chuva, aquela coisa toda louca lá, e eu tava morto de cansado já, e aí foi quando eu encontrei o Newton, e eu tava com as duas credenciais, porque a credencial pro Allianz era uma, e eu peguei uma credencial VIP do Morumbi, e aí eu falei assim, ah mano, vamos tentar, é, no máximo que a gente vai sair barrado, eu dei uma credencial pra ele, e a azul eu dei pra ele, e fiquei com a vermelha, né, e aí a gente foi, e a gente começou a dar o rolê, só que ele contava mais emocionante. E eu conhecia zero as pessoas, porque vocês sabem que eu sou 100% avivalista, só que não, então tipo, eu tava, tipo assim, conhecendo todo mundo, eu escutava Super Hills, eu escutava Super Battle, escutava Super Priscila Ocantara, então eu reconhecia todo mundo, só que não. Ele virando pra Priscila Ocantara e perguntando, e aí mano, que horas são? É, como é que sobe aqui, sabe como é que é? Você é do staff, né? Tu viu a galera que vai cantar? Cassiane já chegou? Não, eu parecia alguém quando vai pros Estados Unidos pela primeira vez, né, tipo assim, meu Deus, olha aquilo ali, e o que que é, mano? Mano, então, olha como começou o rolê, o Zorante me deu o crachá, né, start rolê aleatório, primeiro, descemos, demos a volta, vamos pra trás do palco, é, entramos no bastidor do palco, pra mim, até ele tava ótimo, já tinha dado o rolê, já podia voltar lá pra onde eu tava, tava tudo bem, tirou uma fotinha, ok. Azorante, vamos subir no palco, eu, que? Aí o Zorante, senão vai dar certo, mano, é só ir direto, tipo assim, e não fala com ninguém, faz cara de quem tá tudo bem, e sobe. Já tinha subido algumas vezes, com a gente viu o Zorante. aí subimos, ok, aí, tamo lá, tipo, de um lado subirá, do outro até, eu sei o que, nananã, aí ok, tô parado, do nada, né, ouço uns coxistas, umas vozinhas, quando eu olho pro lado, eu vou começar, da esquerda pra direita, na ponta esquerda, Priscila Alcântara, aí eu, moleque, depois, quem? Toquinha Vermelha, Stephanie, da Bethel. Aí o Newton, a Stephanie, eu falei, quem? Mano, ela tava sentada praticamente no meu pé, velho, eu olhei assim, eu olhei pra baixo, eu falei, Zorante, a Stephanie, a Zorante, quem? Aí eu, esquece, aqui, mano, vamos sair daqui, porque se eu ver o Jeremy, eu vou abraçar ele, a gente vai ser preso. e provavelmente ele tava lá, só que essa parte era a parte escura, obviamente, de como, tudo pré-palco é a parte mais escura, né? Mas, cara, assim, tiramos lá da zoeira, quando a gente chegou lá, era um ambiente muito, muito diferente do que eu já vi, sabe? Tipo assim, o ambiente de, né, de quem já ia entrar, tinha uma galerinha sentada assistindo, mas tinha uma galera chacando, sabe? Tipo assim, orando, né? A Stephanie, a Priscila e a Bruna Marquise, elas estavam sentadas, mas elas estavam ali, num clima de... Sabe pra que é sentada? Ajoelhado e sentada, era isso? É, tipo assim, num clima de adoração, sabe? E eu achei aquilo incrível, aí, tipo assim, meu, pra mim, ele já tava, válido descendo, aí eu desci, nós descemos, aí eu olhei, a gente, vamos pra frente do palco, aí eu, meu Deus do céu, isso aqui vai dar ruim ainda, aí nós descemos, né, fomos pra frente do palco, e aí, tipo assim, cara, a carinha abriu lá pra gente, todo mundo olhando pra gente, né, tipo assim, caraca, meu, aí eu virei pros orantes e falei assim, orantes, você sabe onde tá a galera do B1? Aí ele, sei, vamos lá, aí fome na galera do B1, todo mundo, todo mundo, aí eu comentei assim, cara, pô, pra se o Thiago não tá aqui, onde será que ele tá? Mas orantes, aí eu sei onde ele tá, vamos lá, aí nós subimos, passamos pro outro guardinha, gente, cada guardinha era um, uma sensação, qualquer um, podia parar o roleto ali, aí beleza, fomos dar a volta pra encontrar o pastor Thiago. Pastor Thiago, o único careca, se balançando na cadeira decente, todo mundo achou ele, na hora a gente tava. Não, porque de manhã, quando eu fui lá me fazer a credencial, eles foram um dos primeiros a entrar, vocês devem ter madrugado lá na fila, então tipo, eu já encontrei eles de cara, né, a galera do B1 foi mais fácil de saber, então eu já sabia de manhã onde eles estavam, mais ou menos, assim, naquela imensidão de gente. Encontramos um amigo nosso, e aí começamos a conversar, do nada a gente tá lá conversando com um amigo nosso, e aí chegou uma pessoa, pegando meu crachá e pergunta, voluntário? Aí, né, a gente tava ali de impostor. Among Us. Among Us. Aí eu falei, não, somos sim. Quando eu fui ver, era o Nelson, desde que ele esperar. Aí ele, ah, vocês sabem onde fica o, qual é o nome? Hospitality. Hospitality? Aí o Zerante. Hospitality era, era uma parada que eles recebiam os convidados, pra eles poderem comer e tal, e tal. tipo camarote e com comida. É isso aí. Aí o Zerante falou, não sei sim e tal. Aí beleza, começamos a dar um rolê aleatório, com o Nelson e a esposa dele, pelo Descende. E aí, uma parada muito maneira, o que? A gente tava me desandando, eu, o Zerante, o Nelson e a esposa dele, do nada, um garoto, me chama, no meio do Descende. E pede pra tirar foto comigo. Pede pra tirar foto comigo. Aí o Nelson vira pra mim e fala assim, caraca, tu é famoso, hein? Aí, os caras não reconheceram o Nelson, mas reconheceram o Nilton. Mas o garoto sabia teu nome? Sabia, tirou foto comigo e tudo. Que deve ser. Ah, achei que ele achou que você era alguém, porque você tava com o Nelson. Não, não, ele tirou foto comigo e tudo. Ele falou, caraca, eu te sigo no Instagram, isso aqui, né? Aí, caraca, que louco. aí o Nelson, ah, você é famoso, isso aqui. Aí a gente começou a rir e tal. Aí mais na frente, a gente encontrou um garoto aqui do Biwan. Aí ele, e aí, Newton? E zero falar com o Nelson. Newton, dois, Nelson, zero. Aí, tipo, se dessa vez a gente falaram nada, só olharam e riram. Gente, esse povo nunca mais já viu a nossa igreja, nem conhece. Esse podcast quer. Aí deixamos ele lá e tal. Nelson, a gente ama você, Nelson. Todo mundo aqui escolheu esperar, menos o Newton, que já encontrava a Aroua. Eu fui achado. É, uma parte que eu acho que o Zorante não percebeu. Foi a parte que nós encontramos o pastor Tiago. E aí, tipo assim, ele estava na arquibancada meio... Inclinada. Inclinada, né? E aí, tipo assim, cara, olha que louco. A gente estava conversando com ele, todo mundo sentado. E aí, o Zorante estava conversando com o pastor Tiago, e o senhor ouvia assim, sai da frente, não sei o quê. Quando eu olhei para o lado, tinha uma senhora pedindo para a gente sair da frente. Só que, de nervoso, eu comecei a rir. E eu acho que a senhora, achei que eu estava debochando dela, porque eu comecei a rir muito. Aí, o que eu fiz? Quando eu olhei para cima, eu tinha dois policiais. Eu não percebi. Na minha cabeça, passou um filme. Você é preso. É. O que eu fiz? Eu subi rindo, né? Aí, fiquei lá em cima, e o Zorante em pé ainda, falando com o pastor Tiago. Você estava falando de alguma coisa, não lembro. Eu subi, eu subi, eu fiquei lá em cima, e eu imagino, caramba, a mulher vai xingar o Zorante, tudo que é nome, isso aí. Gente, pensa, Newton foi para assistir o Decente, daqui a pouco o Newton posta uma foto no Instagram, ele está no palco do Decente, e eu olhando e pensando, o que está acontecendo? O que? Ele está fazendo lá. O que aconteceu? Até hoje, tem gente que acha que eu servi. É. E você não desmente. É. Eu estou ganhando. Mano, eu não passei de uma live, mês passado. A menina, a menina me chamou, conta a sua experiência do Decente. Aí eu, não, vou falar um momento engraçado que aconteceu comigo, foi um rolê aleatório, carreguei, mas foi. E aí, gente, e aí eu tive o back do que era o Decente, cara, porque quando o pastor José estava se preparando lá na Aliança para fazer a primeira mensagem que eu vou postar no meu Instagram daqui a um tempo, na íntegra para vocês verem, e na verdade o campo já era uma atmosfera muito absurda, sabe, o campo do Aliança. Então, quando eu pisei ali a primeira vez, eu falei, mano, eu vi aquelas pessoas girando em um xamanaya, eu falei assim, cara, é uma coisa diferente. Aí eu comecei a entrar em espírito, comecei a me ligar realmente. E cada pastor que subia em inglês, eu falava, Senhor, me ajuda a entender o inglês. Aí vem alguém traduzindo depois, entendeu? Eu achava que era o Espírito Santo, mas tinha uma pessoa do lado, tipo, traduzindo. Nossa Deus, estou escutando. Estou escutando em inglês traduzido, era o tradutor. E aí o pastor começou a pregar, sabe, e ele falava de avançar, de seguir. E eu falava, cara, olha a importância desse evento, sabe, olha a importância do que era o Descende. E eu comecei a agradecer a Deus, sabe, por estar ali, por ter sido a pessoa que Deus queria que estivesse naquele momento, sabe, naquela situação. E eu tive dois momentos que me marcaram, além do rolê aleatório no Descende, que, primeiro, foi durante esse rolê, a gente foi para uma parte de trás do palco, que era uma parte de saída, né, e, meu, pegava um pouco do palco e também, tipo assim, de frente para a multidão. E, cara, ali, eu até fiz umas stories e tal, mas eu vi ali, meu, olha quantas pessoas estão aqui, por Jesus, sabe, tipo assim, ninguém está aqui, né, por causa, ah, fulaninho, tal, né, pessoa A, Y, Z, todo mundo está aqui por Jesus. E o outro momento foi, tipo assim, toda vez que algum pastor chegava e falava, ah, pensa nas nações e tal, toda hora me vinha na cabeça as redes sociais, sabe, e eu ficava, caramba, eu estou ficando maluco, sabe, porque, tipo assim, realmente, eu não fui chamado, eu não tenho chamado missionário e tal, mas eu entendi que as redes sociais são um campo missionário, exatamente. E aí, cara, me caiu a ficha, não descende sobre isso. Que você é um missionário, né? Que eu sou missionário, exatamente. E aí, eu pensava, caramba, sabe, mas são só redes sociais e tal, e meu, olha que louco, o que aconteceu depois? Veio a quarentena. E onde que a igreja ficou presente? Nas redes sociais. Sabe? E aí, tipo assim, me caiu a ficha, meu, eu fiquei, caramba, cara, literalmente chegou a essa hora agora, sabe? o Yuri, o Yuri Saraiva, que é o líder do Bill Mission, fala uma frase do Spurgeon toda hora, que é, ou você é um missionário, todo cristão, é um missionário, é um missionário, é um impostor. Então, cara, foi uma parada que me marcou muito, sabe? Marca até hoje, eu fico arrepiado só de lembrar disso, tipo, caramba, na hora parecia loucura, mas hoje faz total sentido, sabe? Então, o Descente realmente foi algo que marcou a minha vida. Até as pessoas, as pessoas estavam querendo o carnaval, Estavam perto do carnaval, mas se hoje a galera parasse para pensar de como foi anunciado esse evento e do envio, né? Do campo missionário que virou o país hoje, porque muita gente perdeu familiares, muitas pessoas precisam mais ainda da presença de Deus, do Espírito Santo, do Consolador, para poder curar esse problema que teve no nosso país, né? Tem gente que entrou em depressão profunda e agora tem que sair às ruas. Teve vários problemas no nosso país por causa do Covid-19. Cara, nesse período a igreja precisou bastante da mídia, né? E cumprimentando o que o Nilton falou, o campo missionário na internet foi incrível. Vim de aqui na igreja Baixinha de Atitude, agora eu acabei de voltar de dois meses de férias. Pois é, por quê? Porque na pandemia... Privilegios, nada. Porque na pandemia, assim que a gente voltou do Descente, eu tive aí cerca de 30 dias para preparar o lugar, porque a gente entrou no modo Operação Hard, onde o templo fechou, tinha 3 mil e poucas cadeiras, e a gente teria que continuar. Teria não, a gente continuou, né? Fazendo a igreja funcionar online, o nosso pastor preso em Portugal, preso assim, no sentido de não poder voltar. Fechou, né? Veio a pandemia, ele estava lá fazendo um tour pela Europa, e a gente, caraca, e agora? Como é que vai ser? O nosso pastor que faz as mensagens de domingo, que já iria voltar, não pode voltar, está lá, e a gente tem que continuar tudo aqui. E aí, graças a Deus, Deus operou, ele voltou para o Brasil, ficou em quarentena, e a gente gravou a mensagem, a gente continuou, e eu entrava aqui 9 da manhã, saía 10 e meia da noite, de domingo a domingo, para justamente fazer isso acontecer. E eu creio que Deus fortaleceu muito a mim, ao Nilton, para a gente entender isso, não descende, né? A gente pediu com os sapatinhos para o alto lá, e Deus falou, vamos testar então, vamos ver. Nilton levantou o celular, nessa hora eu estava apagado, inclusive. Gente, eu dormi nessa hora, sério, eu não tinha mais forças, eu dormi. A parte que todo mundo estava esperando descende. Eu estava dormindo, todo mundo tirou o sapato, eu abaixei a cabeça, e deitei em cima da mochila de equipamento, porque eu não estava aguentando. Mas Deus supriu bastante a gente, nessa parada da pandemia, e fez a nossa igreja crescer, a gente cresceu para caramba online, a gente cresceu nesse período de pandemia, a gente usou realmente como campo missionário, a gente reformulou os cultos, criamos programas, tudo que a gente já queria fazer, há muito tempo a gente começou a fazer, agora com a força, é agora, é agora, vamos que vamos. Arregaçamos as mangas, e tipo, e fomos para cima com tudo, e botamos vários programas no ar. Acabou que a pandemia serviu também, não que tenha sido bom, mas acabou sendo um fortalecimento das áreas de mídia, eu acho que todas as igrejas têm esse testemunho para dar, tem igrejas que não tinham ministério de mídia, e agora tem, fazem lives, são super presentes online, e eu vejo isso como parte do plano de Deus também, para que a gente apresse a vinda de Jesus, a gente faz parte disso. Verdade. Gente, quais são os conselhos que vocês têm, para quem quer servir nas mídias, ou para quem até mesmo nem tem o ministério de mídia, tão consolidado na igreja, o que você tem para falar para essas pessoas, por onde elas podem começar? Cara, então, o conselho que eu dou muito para a galera, é para tentar, sabe, porque se a pessoa não tentar, ela não vai saber, então, tipo assim, ah, poxa, quero fazer parte da área criativa da igreja, mas não sei, né, no que eu sirvo, não sei se eu sei fotografar, não sei se eu sei filmar, não sei se eu sei editar, então, cara, tenta, sabe, vale a pena tentar, porque, numa dessas, você pode descobrir o seu dom. A gente tem um voluntário aqui, que hoje, ele é líder da fotografia, que é o Leandro, e meu, ele começou aqui, ele não sabia nada, não sabia nem ligar a câmera, então, tipo assim, eu fui treinando ele, treinando, treinando, e hoje, o garoto é um monstro, sabe, um moleque que tira fotos maravilhosas, e eu arrisco de dizer até melhores que eu. O diferencial do Leandro, é que ele buscou estudar sobre, né, hoje, ele fala de coisas para mim, tipo assim, ele chega para mim e fala, ah, qual é a melhor lente grande angular? Eu viro para ele, mano, sei lá, tipo assim, brincadeira, obviamente, mas, tipo assim, cara, hoje ele sabe de coisas, que eu não sei, sabe, então, tipo, eu fico, de bobeira, só que isso é bom, cara, porque você aprende a confiar tanto, que você deixa, né, o passarinho voar, e o moleque voa longe, e isso é muito bom. Então, o conselho que eu dou para você, é, experimente, tente, você que é líder, né, da sua juventude, cara, aposte em pessoas, sabe, comece a reconhecer talentos, é, ah, se a pessoa faz uma história legal, chama essa pessoa para fazer stories das juventudes da igreja, não sei, e, meu, aposta nessa pessoa, né, se ela tiver que fazer um curso, não sei, invista nessa pessoa, para que um dia ela possa estar sendo um referencial, tanto dentro da igreja, quanto para fora, né, quem sabe até, como é o caso do Leandro também, é, descobrindo uma profissão. É, sobre a transmissão ao vivo, é, o conselho que eu tenho para você, é, claro, a gente visitou muitas igrejas com o workshop do Biwan, um dia eu vou voltar, profetizo o nome de Jesus, amém. E, a gente passa, mais ou menos, uma coisa mais aprofundada do que a gente está falando aqui, é, sobre mídia e criação. Falando agora um pouco da transmissão ao vivo, ela é um, um projeto que você tem que, tá sempre aprendendo, assim como o Leandrinho aprendeu na fotografia, e inovando, ela não para, em momento nenhum. E você que, às vezes, não tem uma câmera, nossa, durante, eu não tenho uma câmera, velho. Mano, hoje existe software como o OBS, que você baixa no seu celular, um plugzinho, e ele faz a câmera do celular virar um webcam desse software, fica até melhor do que muitas transmissões ao vivo por aí. Então, tipo assim, é pesquisar mesmo, sabe? Fazer o trabalho que o Leandrinho fez, você vai pesquisar, e vai aplicando ali, a gente também não nasceu com tudo, a gente não construiu a igreja com a câmera que a gente tem hoje, a gente foi aprimorando aos poucos, estudando qual o melhor, qual o mais rentável, entendeu? para poder estar com a transmissão ao vivo dessa forma. As nossas estúdios que a gente monta no Biomacomference, são, mano, o máximo reciclável do ano inteiro. A gente pega as luzes que tinha, melhora, pinta, o último era um drywall, que a nossa igreja praticamente é toda de drywall, uma parada de improviso mesmo. Então, eu estou falando isso, que é para vocês falarem assim, mano, caraca, é, realmente, eu tenho uma panela aqui, que se eu furar e botar um bocal, ela vira um shutter de luz, sabe? Ela vira uma iluminação, bota um pano de prato na frente, vai ser uma luz difusa, não precisa você comprar um softbox de 300 reais, sabe? E esse foi o podcast de customização dos orantes. De como fazer um softbox. Mas é criatividade, né? É, você usar criatividade, gente, tem muita coisa na internet que ensina como você não gastar dinheiro. Então, é a linha do momento, ninguém tem grana, ninguém é milionário para poder ficar fazendo... E digo mais, o perrengue é a melhor oportunidade de adiçar a sua criatividade. E falar justamente isso. Quando você não tem recurso, é ali, é naquele momento ali que a gente separa o joio do trigo. E a gente tinha dinheiro para pagar o filtro, para fazer filtro? Não, o Newton foi lá e estudou e aprendeu a fazer filtro, inclusive ele faz filtro, se você quiser um filtro, é só falar com ele. Arroba é Newton Castro. Viu? E aproveitando também, se vocês quiserem mais informações de como criar um softbox, entra lá, às vezes orante no Instagram. Agora vai ter que fazer isso. Eu faço. Se me pediram, eu faço. Então é isso. Acho que acabou o nosso podcast. Ah, não. Poxa, nem parece que a gente está a três horas gravando. Gente, é porque vocês só vão escutar, sei lá, 40 minutos de podcast, só que eu tive que cortar muita coisa. Felizmente, galera. Amém. Um dia. Marca um rolê que a gente conta tudo. É isso. Espero que esse podcast, esse episódio tenha sanado algumas dúvidas de vocês, que vocês tenham se interessado em estar com a gente na mídia, ou até na mídia da sua própria igreja, fazendo a diferença, usando a sua criatividade, porque sim, você é criativo. Acho que se a gente pudesse deixar uma mensagem final, nesse podcast seria essa. Você é capaz, sabe? Eu tenho todas as ferramentas dentro de você. Eu vou deixar o Instagram dos meninos aqui. Newton, qual é o seu Instagram? sigam a gente também no Bill One Oficial e no Bill One Mission Oficial, que lá a gente tem todas as informações sobre os treinamentos, treinamento de mídia, inclusive, quando a gente tiver. Se você quiser fazer parte lá, você vai ter todo o acesso à informação possível. Se tiver dúvida, manda uma DM também menos para o Newton, porque ele já é comprometido e não vai te responder, caso você seja mulher. nada de ficar falando com o Newton, né? Para agradecer com o nome dela. Arroba Memórias de uma Leitura. Memórias de uma Leitura. Eu me agradeço por estar fazendo. Tchau, pessoal. Muito obrigada por terem ouvido o podcast. Um beijo e até semana que vem, né? Se mesmo... Enfim, vocês contam a hora que vocês quiserem, né? Mas, bem, até semana que vem. Valeu, galera. Valeu. Tchau.